Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfhart aqui no canal do Zang E eu esqueci de botar o timer, como sempre, só um segundo Aham, realmente esqueci Tá, agora sim, tá valendo Enfim, na última parte a gente continua avançando na lustre, atacando todo mundo que a gente estava em guerra aqui E hoje a gente vai continuar com esse objetivo, então vamos continuar descendo aqui Em direção da Corte de Libaras A gente tá quase matando ela, aqui eu vou só resolver Eu já vou ter que lutar ali na cidade principal deles Ah, aqui pode tirar isso, pode cobrar tributo Ah, deixa eu mexer o exército aqui primeiro Estava mandando ele descer aqui, né, pra atacar o Terrarwin, sei lá como é que fala o nome dele Talvez ele vai perder aí depois dos anões que tá ali em cima Aham... Tá, o Rolotau já tá terminando de melhorar Itza O que eu precisava colocar aqui, arsenal? Eu ia ter que deixar a cidade de level 5 pra construir isso Acho que eu poderia melhorar aqui alguma coisa Melhorar a guarnição, aqui também Ele tá de boa Tá, agora a gente vai tentar lutar pra se matar aqui da capital, da Corte de Libaras Pra pegar a cidade principal deles Na verdade não pegar, né, vou devastar Mas na última parte a gente tentou fazer a torre aqui Se quiser atacar a gente de campo aberto Então agora a gente vai brigar na muralha mesmo Porque se eu conseguir colocar meus pingardeiros no muro Essa galera aqui de monstros não vai fazer nada Então... Vamos lá Ok, eu vou atacar em uma dessas laterais aqui pra evitar o maior número possível de torres Então vamos colocar aqui a bateria de foguetes aqui Você já tem uma dos caramusta, fica aqui na frente Você fica aqui As fatarias que não estão tão machucadas vão subir Você espera aqui atrás Cavalaria vai ficar aqui pra atacar quando vier os... Os chabits E as unidades de projétil Espera aqui Acho que vocês não vão ativar a torre aqui Beleza, vamos lá Então, pra começar vocês aqui Na verdade o capitão não vai ter nem como fazer nada com ele Porque esqueci de tirar ele da montaria, né Mas enfim Vem pra cá vocês Pode atirar aqui nos guerres, né, a cara deles Melhor ainda, atire na torre ali Porque o seu tiro dispersa tanto Que você vai acertar qualquer coisa que estiver lá embaixo Isso aqui dá pra usar na muralha, não Vamos usar essa guarda da tumba aqui deles Não dá muito dano, mas já é alguma coisa Vai segurando as flechas deles aí enquanto a gente sobe Eu vou até começar a revocar uma mantigra aqui também Não dá muito dano, não dáитай Vá para o inimigo! Estou esperando a ordem! Estão preparados para a guerra! Espirito! Viva! Ambaro Wizard! Estou preparado para a guerra! Ambaro Wizard! Ambaro Wizard! Ambaro Wizard! Pronto! Fica ali atrás da muralha, mas não atira ninguém ainda, porque vocês não vão até alcançar e não acertar ninguém direito. Viva! Pode tentar explodir essa guarda da turma de alabarda aí. Cidade, cara! O que é isso? Sim! Vamos começar a colocar uma galera aqui na muralha. A gente começar a atirar neles. Vamos! Espirito! Em volta! Vamos acertar aqui os Uxhibits. Lá embaixo agora. Aí eles invocaram a galera. Espirito! Espirito! Fique! Viva! Viva! Não é mais velho! Nossa, é uma porrada, né velho? A gente vai precisar escapar não, vocês estão muito perto, vamos continuar brigando então, é uma unidade fraca, a coisa é só repetir de novo. Preciso criar um grupo com vocês aqui. Eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer! Pegue-me! Forma o Rigo de Estrela! Eles estão com ação de vocês! Nós servimos o Imperio! Suba! 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 O Imperio impure! Matou eles aí, matou, muito bem. Tá, acho que aqui pega. Tá ótimo. Quase morta, guarda da tumba. Beleza, morreu. Que isso, não tem mais ninguém aí velho, quem está atirando? Infelizmente o fogo amigo é demais. Agora é só ficar olhando aqui a galera atirando então, vou acelerar aqui. É preciso que ele derrubasse a carruagem ali, que está conseguindo atirar na gente. Vamos subir os gays de Neckar aqui ainda. Vamos subir os gays de Neckar aqui ainda. Vou pedir. Tá e não tá na verdade. Agora acabou. Ok, assim como a outra eu não vou pegar porque é uma região inadequada, vou devastar. Agora só falta acho que uma cidade deles. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Então vou colocar aqui para você agora, manter a posição. Quem esse vídeo leva aqui, Hurtwig, coloca liderança. Não quero ninguém debandando na batalha final, fazendo passar vergonha. Aqui eu tenho que reforçar rápido essa região, por causa que o Teclas já está aqui do lado, né? E ele provavelmente deve estar montando algum exército grande. Então hoje a gente vai falar sobre a grande guerra contra o caos, do ano de 2302 a 2369, depois de Sigmar. Em 2302, as forças do caos, compostas por guerreiros do caos, homens-feras e até poderosos demônios, atravessaram o rio Slinsky, em Kislev, destruindo as cidades kislevitas de Eringrade e Prague, e marchando para sitiar a capital Kislev. O cerco de Prague havia durado toda a primavera e o verão, com os bravos defensores repelindo seus atacantes várias vezes com um heroísmo desesperado e bravura firme. Mas quando o inverno chegou e o ano chegou ao fim, Prague caiu e as ordens do caos percorreram suas ruas torturadas. O poder bruto do caos tomou conta da cidade e Prague mudou para sempre. Seus sobreviventes se fundiram em formas mutantes, infernais e desumanas. Corpos vivos fundiram-se nas paredes da própria cidade, tornando-se impossível de extinguir a carne da pedra. Rostos humanos distorcidos espiavam das paredes, membros agorizados se contorciam nas ruas e colunas de pedra gemiam com vozes humanas. Uma frota do caos navegou no Mar das Garras, destruindo as costas do Velho Mundo e afundando os navios que pudesse encontrar. O Kisard Kislev enviou mensagens a cada um dos tribunais dos contos eleitorais, implorando por ajuda. Mas a resposta foi confusa e cercada de pânico. Não aguento quem é com ninguém agora, meu querido. Nenhum líder foi escolhido pelos esforços militares do Império, pois nenhum dos eleitores confiava nos outros o suficiente para ceder a autoridade a ele. Os sumo-sacerdotes Sigmar e Uric brigavam entre si sobre quem deveria assumir o comando geral das forças imperiais, enquanto muitos da nobreza se recusavam a enviar ajuda por medo de que seus vizinhos atacassem suas terras na ausência deles. Alguns até sentiram que a causa estava perdida e abertamente começaram a adorar os deuses das trevas, esperando por misericórdia das forças do caos após a queda do Império. Tecnologia pesquisada, produção contínua, peças intercambiáveis e turnos de trabalho constantes garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas. a guarnição está alta também, senão até poderia atacar com esse carinha aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos vindo para cá, dando aquela acampada básica. Melhor esse aqui para a gente construir a muralha depois, level 3. Aqui pode ir para a guarnição. Rua Lothau pode melhorar a guarnição porque vai ter rebelião aí. Pilares, pode construir aqui. Processo. Ainda está tendo cerca ali na cidade dos Skavens, eu achei que os anões iam bater neles. Eu poderia até causar anões pelas costas aqui também, né? Deve ter algum exército parado por aqui. Eu não tenho muralha Subatum aqui ainda, então está meio fora de mão atacar eles agora. Então vamos aqui destruir a cor de Libras agora. Aproveitar que já estou aqui. Estou lotado de gente aqui, mas não tem exército não. O que eu posso fazer é atacar a galera de fora só para expulsá-las de perto e ganhar bônus na resolução automática. Eu acho que se eu atacar eles, eu não vou ter alcance para atacar as dadas depois. Eu acho que vou tentar resolver isso aqui, porque a guarnição é a mesma de sempre. Os homens lagartos contra-atacam. Os filhos dos ancestrais. Após suas inúmeras vitórias militares contra os lagartos, eles se reuniram desesperadamente para tentar se defender. Estão enviando tropas contra você. Prepare a expedição para se defender deste contra-ataque. Os primeiros imperiais, vou pegar infantaria, já que estou perdendo infantaria. Lâmina do Ogro. A lâmina do Ogro foi usada pelos anões do caos para subjugar os rindos das montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo, ainda é um mistério. O problema aqui é que eles já não vão ter alcance para atacar essas sentinelas do sul aqui e eu não consegui construir a muralha ainda. E eu estou em marcha contra o exército. Marcus Wolfhardt. Não é que será impossível de ganhar a batalha, né? Mas contra um exército na balada vai ser meio difícil. Marcus Wolfhardt. Talvez eu perca aquele exército lá. Vamos ver o que eles vão fazer, para falar a verdade, né? Um homem não desistiu ou cedeu ao medo e à apatia. Magnus von Bidehofen de Nun, um jovem nobre sacerdote de Sigmar, ainda acreditava no sonho de um império unido forte o suficiente para derrotar as forças do caos e os servos demoníacos dos deuses das trevas. Dentro da cidade de Nun, um poderoso culto de Tzente, conhecido como os Magos, liderou a maior das revoltas, desencadeando demônios e outros horrores sobre a cidade. Aqueles que permaneceram leais a Sigmar oraram por libertação, recebendo uma resposta no cometa de cauda dupla que as redou no céu noturno. Magnus viu o cometa e inspirado em sua fundação na igreja de Sigmar usou sua influência como um nobre menor para reunir as pessoas. Sob a liderança de Magnus, Nun foi libertado do caos e levou sua cruzada pelo império. Magnus era um magnífico orador cujos discursos estimulantes suscitavam muitos seguidores entre o povo comum do império. Ele marchou para o norte de cidade em cidade, dirigindo-se às pessoas dos mercados, reunindo em torno de si um exército do qual não se via no império há séculos. Outros exércitos imperiais também começaram a reunir os eleitores e outras potências, influenciados pela língua de Magnus ou com medo de qualquer recusa em ajudar a força crescente. Quando Magnus chegou à grande cidade de Middenheim, suas legiões de seguidores se tornaram a maior formação militar já reunida dentro do império até o momento. Em 2302, depois de Sigmar, Magnus chegou a Middenheim, onde procurou uma audiência com Ar-Urik Kriestov para ganhar apoio para a guerra. Vamos esperar acabar o turno que já está no finalzinho. Espero que eles não ataquem minha cidade nesse turno. Droga! Ai ai, deixa eu ver qual ela é da situação aqui. É um exército que tem na balava, né? É isso que é chato. Então, como não vai dar para resolver isso aqui, vamos lá lutar. Vai ser bem difícil, porque tem bastante dinossauro grande aqui, né? Essa galera que ganha de infantaria também vai ter que apalhar pra caramba. Por um lado bom, eles têm pouca infantaria. E já que a minha infantaria é horrível, até que isso é bom, me ajuda. Mas todo mundo é inabalável, e esse é o maior dos problemas. Vamos lá. Ok, bom, eu vou montar a formação aqui perto do nosso reforço, perto desse morrinho aqui. De alguma forma que a gente consiga se defender aí das investidas de tantos monstros que eles têm no exército. Então, eu vou colocar a galera aqui. Aqui, eu já vou organizar eles assim que a batalha começar melhor. Aqui, vou deixar meio aberto porque o outro exército que está vendo é bem grande, né? Senão, vai ficar muito apertado aqui. Os arqueiros ficam aqui, daqui a pouco eu coloco vocês. Vou deixar os pistoleiros meio aberto aqui. Vou pegar esses caras com seguros aqui. Por que eles conseguirem atacar, né? Tá ótimo. Começa, vem pra cá. Tá, só arrumar aqui os besteiros. Fiquem aqui. Os padachins. Talvez, nem precisa deixar tão aberto. Dá pra fechar aqui já e deixar um grupo aqui de apoio. Aqui. 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 Aqui atrás pra dar um apoio. Olha, pra onde que vocês estão em posição? Pra dentro da formação deles, velho. Mano, é genial esses caras monstros de vocês. Caraca, onde que os caras monstros mandam vocês pra dentro da formação inimiga, velho? Nossa, mano. Caraca, é incrível, velho. Montante, fica aqui. Vou deixar um grupo aqui elevado, ver se consigo usar ele pra atirar. O outro vou deixar mais ou menos aqui. Cavalaria, nem vou tirar vocês daqui. Carroções, fiquem aqui. Luminarca, fica aqui. Amarece atirar no dinossaurinho deles aqui. Cadê? Esse aqui. Dinossaurinho pavoroso. Pra vocês voltam, sei onde vocês estão indo. Vai pegar essa galera aqui. Vai pegar essa galera aqui. Pode tirar essa guarda do templo aqui, as duas. Espingardeiros. Espingardeiros, muitos caras monstros de vocês também fez vocês se matarem. Pegue essa galera aqui. Dragão buff pra galera aí. Especial. Não, é uma. Especial. 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 Para o Helden Hammer. Se está ignorando, é legal. Que eu pedi para você atacar, né? Despecial. Especial. Pegue esse outro grupo aqui. Especial. 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 É o nosso troço. Caçadores, tenta derrubar esse Saurio pavoroso aqui o quanto antes, por favor. Não precisa que eles se juntem aqui. Tentando atirar nesse vídeo aqui, mas tá difícil. Esses pingardeiros aqui não estão fazendo nada. É, aí eu tomei. Aí, nossa! Aí eu tomei gostoso ainda. Talvez eu acabe perdendo esse exército aqui, devido a... a invocação muito conveniente desse exército, esse exército dos homens lagartos, que apareceram em uma das únicas cidades que não tem muralha. Ah, de boa, eu monto outro exército rapidinho. Acho que o Chachadores perdeu o senhor, mas... fazer o que? Mas vamos tentar, vamos continuar lutando aí. O máximo que eu conseguir. Esses aqui também estavam com um monte de escaramuça e, por algum motivo, o Proxy Girl alcançou eles. Mas talvez tenha esperança ainda. Tá, morreu aqui. Ative nesse Carnossauro agora. Agora! Dezoito segundos, vou soltar o Buffer aqui de novo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esses Croc Seguros. Atire nesse Carnossauro aqui agora. Um dos Morteiros. Um dos Morteiros. Pode tirar essa galera aqui deles de projétil. Mas por que eu continuo atirando o Carnossauro ali? Quase morto aqui esse aqui. Morreu. Beleza, falta só esse Carnossauro aqui agora. Um bônus para todo mundo aqui. Vamos lá, velho. Morte! Posso jogar eles! Escolta eles! Acha os avanços! Você pode ganhar? Doce barra! Para o Warhammer! Vamos ver a galera de Project deles lá no fundo agora. Sigma! Os Morteiros! Toma! Vou machucar um pouco com a infantaria deles. Entendido! Vem para cá vocês, vem para cá vocês, até peço desculpa por não estar dando muito zoom na batalha gente, porque esse aqui tá tenso, se eu perder essa batalha eu perco meu exército inteiro aqui, porque ele tá em marcha, não que eu já não tenha perdido ele quase todo aqui, mas vocês entenderam. O senhor inimigo morreu, todo mundo agora vem falar que é essa guarda-tempo aqui. Ficam aqui vocês. Por favor desculpem pela glória Ficam aqui! Dediam os cargos seguros aqui Vá! 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 Arte, Lector! Vá! 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 Preparar o combate! Antinus! Vá! Devam! Mortar! Pronto de se envolver! Estou esperando seu comandante! Estão em avaliação! Rapidamente agora! Estava preparado para perder o meu exército! Minha URICS RUT! E seu serviço! Vamos! Sigmar, lenda o nosso fogo! Estou preparado! Pegue-se! Nós somos níveis, Sr. Huntsman! É a guerra! Estou tentando fugir aqui com o exército do... Dos reis da tumba aqui! Eu vou voltar porque o Teclas está ali com o exército, né? A cor de Libra é destruída! Agora vamos atrás do Teclas! Vou ficar um turno na cidade só para recuperar o que eu perdi Antes da gente ir para cima dele de novo Eu já vou recrutar também as unidades que eu perdi aqui Que são dois alorbadeiros, né? Tem bastante aí para recrutar Você vem vindo para cá Você vem para cá Ahn... Recruta aqui mais um montante E mais um caçador Nós perdemos uma cavalaria, né? Pega essa X-Guard aqui Coloca aqui Perfeito! Sentinelas do Sul Pode melhorar isso aqui para ganhar guarnição Subatum Pode ser que seja atacada pelos anões depois Então vamos melhorar você Câmera das visões vai cair mesmo Rolotau já tem a guarnição Caverna dá para colocar depois Pilares Pilares Melhorar esse negócio aqui Vai que aparece outro exército maluco aí Em cima da minha cidade, né? Na verdade, ao invés de gastar aqui Que não vai dar tempo de construir Construir aí o negócio das feras aqui Melhorar o porto Melhorar a cidade que pelo nível 4 também Acho que vou fazer isso depois Mestre Engenheiro Coloca Deixa eu ver Redução tempo de recarga para torres Dimensão da aura Velocidade para unidades de projéteis É bom Acampa aí também Para você recuperar seu exército A gente vai declarar guerra no TRT Harwin Já já Não sei como é que ele anota com esses skaves aqui ainda Tão teclas aí me atacar, é claro, né? Porque não tem guardação ali ainda Outros exércitos imperiais também começaram a reunir os eleitores e outras potências, influenciados pela língua de Magnus ou com medo de qualquer recuso em ajudar a força crescente. Quando Magnus chegou à grande cidade de Milleheim, suas legiões de seguidores se tornaram a maior formação militar, já reunida dentro do mundo. Em 2302 depois de Sigmar Em 2302 depois de Sigmar Em 2302 depois de Sigmar Magnus chegou a Milleheim Ah, pera aí, deixa eu ver Não perdi, calma aí Tá, aonde procurou uma audiência com Ulrich Christoph para ganhar apoio para a guerra Depois que Christoph denunciou Magnus como um charlatão, Magnus caminhou bravamente pela chama sagrada, um local sagrado da igreja de Ulrich que separa os puros dos contaminados. E os verdadeiros dos mentirosos. Depois de milagrosamente emergir ileso, Magnus havia provado a justiça de sua causa e ganhou o apoio de um poderoso aliado. Magnus com... Magnus então apontou Christoph como líder de sua força de cavalaria. Assim que o império terminou de se unir atrás de Magnus, uma mensagem foi recebida do líder Chris Levita, Tsar Alexis Vassilich É um... opa Quem veio lá? Monumento do Sol Ah, alguém convidou eles para participar da guerra aparentemente, né? É com o que eu tenho aqui, eu não consigo ganhar desse exército aí. É só uma questão de tempo até alguém convidar vocês mesmo. Não tem nenhum exército aí perto para bater em vocês. O que eu tenho aqui? Aquelas Sarnentes destruídos... Aé eu... Teclas... Convidando o orc pra bater no império... O quão errado é isso? Só vamos passar por cima dele aqui de novo né Para ele prender Já batemos nele Província garantida de novo Deixa eu ver como está minhas defesas aqui Inclusive vou mandar vocês aqui É óbvio que vocês não estão em guerra com eles né velho É tão óbvio A rebelião vampírica aqui em cima E aí complicou um pouco né Porque já sabemos como que é a rebelião vampírica nesse jogo No quesito força Só para tentar segurar essa galera aí Deixar um exército ali Eu não quero perder minha cidade né Vamos ver se meu aliado faz alguma coisa de útil aqui Vai me ajudar porque ele está com dois exércitos cheios parados Enquanto eu brigo com todo mundo Na verdade eu falei que ia gastar o dinheiro em outro lugar aqui né Não dá, precisa de quatro mil e pouco É melhor aqui mesmo Ah beleza Essa cidade que era uma ruína Você colonizou e seu exército está cheio Ele fez aquele ritual ainda que ele ganha O exército lotado de dinossauros Certeval da conveniência O nome desse episódio aqui O exército lotado de dinossauros O exército lotado de dinossauros É só atacar essa cidade floresta da noite que eu estou ferrado 17 na guarnição, mais exércitos que podem vir me atacar depois Caiacos Os anões são aliados, não dá nem para atacar eles antes. Vou ter que esperar os anões do Marcos aqui, não vou conseguir brigar com tudo isso. Eu posso pegar essa cidade menorzinha aqui de Shilancek, só que eu já vou entregar os anões também. Então acho que é melhor eu, primeiramente, reforçar essas minhas regiões aqui por perto. Enquanto eles vamos recuperando o exército. Vou transformar o Teclas embaçado, só de sacanagem também. Pela ousadia de ficar cometendo essas traições altas contra o Imperador. Uma derrota esmagadora tinha sido infligida ao exército de Kislev, deixando suas cidades abertas ao ataque. Magnus deu ouvido às notícias e decidiu marchar para Kislev, e a luta foi contra o inimigo. Quando o novo ano começou, Magnus terminou de consolidar seu exército e dividiu-se em duas forças poderosas, uma de infantaria e outra de cavalaria, fazendo com que o ar Ulrich Christoph liderasse primeiro e encabeçasse o último. Com sua maior mobilidade, a força de cavalaria se dirigiu para Kislev para ganhar tempo para a segunda metade do exército. Em Talabheim, Magnus encontrou-se com Pieter Laszlo, que foi acompanhado por três grandes elfos nobres. A guerra atingiu seu ponto de crise, enquanto as forças do Kaos se preparavam para atravessar a fronteira para o Império. Os elfos eram poderosos arquimagos nomeadamente Teclas e seus dois camaradas Finreir e Irtli. Embora Magnus tivesse uma forte fé em Sigmar, ele não tinha a mesma fé nos homens que liderou. Apesar de saber que eles poderiam derrotar qualquer inimigo mortal, os demônios do Kaos não eram mortais. Magnus sabia que a vantagem que os exércitos do Kaos tinham sobre os seus estava nos ventos da magia. Mas, tradicionalmente, qualquer homem do Império que se envolvia em magia era visto como um peão do próprio Kaos. Com a ajuda dos elfos nobres, no entanto, um novo sistema poderia ser criado para permitir que os humanos manejassem os ventos sem se abrirem para a corrupção. Com esse novo status quo possível, Magnus declarou uma anistia para aqueles que podiam usar magia, sujeito ao julgamento dos elfos nobres. Teclas e seus irmãos usaram suas próprias artes para reunir aqueles que podiam ser ensinados. Ainda está com o soldado de Soteca agora. Daqui a pouco ele não tem mais exército. Provavelmente esse capítulo não vai receber eu terminar de ler nessa parte, porque ele é muito grande e extenso. Confederação... Criador Mestre Engenheiro Horik Grin é de fato um inventor prolífico. Com os materiais que você reuniu, ele terá condições de continuar a produzir equipamentos personalizados de enorme serventia para a expedição, tendo em vista as inconstantes reposições que você recebe de casa. Criador Ter ideias úteis e minuciosas é tão natural para Jorak quanto respirar. Tá, a chance de contrair ele tem de magia é mais 15%. A chance de roubar ele tem mágica pós combate é mais 10%. Tá, agora eu completei, teoricamente, a missão de todos, né? Não. Então tem texto ainda. Lutar e fugir. Jorak me contou que vinha trabalhando em algo importante. Disse que se tratava de uma obra-prima de voo movida a giroscópio. Uma máquina voadora que seria melhor que qualquer girocóptero construído por seu povo, em qualquer lugar do mundo. Tudo de que ele necessita para concluí-la é um pedaço de uma obsidiana rara da lustra usada pelos homens lagartos mais dura e mais durável que o aço. Com a mudança de rota dos comboios mineradores dos homens lagartos para evitar Jorak, teremos que encontrar uma fonte diferente do metal. De acordo com ele, é um estoque oculto de saques anteriores guardado nas ilhas vulcânicas na costa leste da lustra. Ele também sabe de uma carga de obsidiana que está sendo transportada rumo ao norte em direção à cidade antiga de Quintex. Pelo visto, a máquina voadora que Jorak pretende construir seria muito bem-vinda ao arsenal da expedição. Pode muito bem valer a pena. Obsidianas esculpidas. Tá, eu peguei essas obsidianas. Eu não construí aqui? Ah, eu peguei. Provavelmente vai concluir no próximo turno então. Como é que está a resolução automática aqui? Não veio 17 guardas da tumba. Aí, já concluiu já. Dádivas de Jorak. Marcos Ulfhard. Após dar todo o tempo necessário para Jorak projetar, construir e aperfeiçoar as mais diversas invenções, ele voltou com novos e avançadíssimos equipamentos à expedição. Aceitar a coraça de obsidiana. Tala tira 10 de ataque corpo a corpo dos inimigos em volta. Isso é muito interessante. Ou causa medo, aumento do dano à distância, elo da lealdade. Resistência física para os aliados em volta. Tá, esse aqui eu achei muito bom, hein? Girocóptero de Jorak. Você conquistou a área repleta de obsidiana. Logo em seguida, Jorak partiu para o trabalho. Em questão de minutos, ele coletou tudo o que precisava, instalou uma oficina improvisada e concluiu a montagem do novo girocóptero. A máquina voadora funciona exatamente como Jorak descreveu. Uma verdadeira maravilha da engenharia. Mais uma vez, o incrível mestre engenheiro cumpriu o prometido e provou seu valor. Ela da lealdade. Quem porta esse anel desfruta do respeito de todos, mesmo que não mereça tal reconhecimento. Engenheiro Magnífico. Se existisse um registro dos melhores engenheiros, o nome e a reputação de Jorak seriam sem precedentes. Caraca. Bastante bom aqui os bônus, hein? Tá, então agora eu já cumpri tudo, né? O Engenheiro da Expedição. Em troca de ajuda para obter as matérias-primas que ele desejava, Jorak aceitou minha posição permanente na minha expedição. Demos muita sorte, pois ele provou-se um membro valioso do grupo de caça. Suas habilidades únicas fazem dele peça-chave para nossa missão. Mais do que isso, Jorak tornou-se um amigo leal. Um dia, enquanto bebíamos um barril de Bugman, ele me contou o resto da triste história dele. Quando era membro do clã Monocelha de Barakvar, Jorak foi contratado para projetar novos navios a vapor para a tropa dele, mas utilizou métodos de engenharia alheios às tradições dos anões. Ele sabia que os projetos dele tinham enorme potencial, independente das técnicas de desenvolvimento. No entanto, ele nunca conseguiu terminar nenhum, devido à sabotagem dos colegas invejosos e dos úterca conservadores. No fim das contas, Jorak foi expulso da guilda dos Engenheiros e decidiu ir embora. Os anões são mesmo muito estranhos. Agora que tem liberdade e acesso a matérias-primas para desenvolver o que quiser, nunca vi um anão tão feliz. Não tenho a menor dúvida de que as criações desse brilhante inventor vão nos favorecer nas batalhas aqui na Lustre. Ok. Dá acesso a uma unidade exclusiva e auxiliares. Será que é só na batalha final? É só na batalha final, né? Não. Reforços... Eu não saquei não. Será que eu acho que é uma habilidade de invocar, provavelmente, né? Ufa, mas veio muita coisa para além desse turno, hein? O que é que eu vou lutar hoje tá com guarnição ali? Então eu vou ver que tem que chamar o Teclas em vassala mesmo. Vem em marcha, precisa chegar rápido. O que é que eu vou lutar hoje tá com guarnição ali? Então eu vou ver que tem que chamar o Teclas em vassala mesmo. Um consagrado aqui dos terretarroin, sei lá. Aqui seria bom colocar uns carinhos só para dar uma força aqui também. Ah, aqui ó, o Geocopter é de obsidiana. Vou colocar ele no exército aqui, deixa eu ver. Você é o que tem o tanque de vapor? Não, você tem a luminarca, tem que ver o vapor aqui, né? Tira esse arqueiro aqui E aí eu ponho a Jirocopitor depois no exército E pra mim parece um Jirocopitor normal Não vi nada demais Vou passar o turno só mais uma vez, que o vídeo já tá grande, gente O botão tinha travado, o jogo tinha crachado O mago do elfo supremo Teclas e seus companheiros Haviam se juntado a Magnus durante a marcha para o norte E o ajudado com seus conselhos e magia Além de treinar alguns dos magos imperiais Em como usar a magia para defender seus irmãos Depois que souberam da queda de Praga Os anões de Karazakaraque, embora sitiadas por forças do caos e peles verdes Juntaram-se ao Tzar na cidade de Kisleve O primeiro ataque das forças do caos Composto principalmente por Homensfera Expulsou os defensores Kislevitas de suas defesas externas E atrás das muralhas da cidade Foi a firme determinação dos anões Que impediu que as ordens dos Homensferas Invadissem os portões da cidade Não, obrigado Enquanto as ordens do caos se preparavam para o segundo ataque Foram atingidas na retaguarda pelas forças combinadas Das tropas imperiais de Magnus E pelo devastador ataque mágico de Teclas O campeão do caos, Asvar Kul Dividiu suas forças e enviou uma força para atacar a cidade E outra para combater o exército imperial Então gente, na próxima parte eu continuo aqui A guerra contra o caos Que é um capítulo realmente bem extenso Porque é mega importante para a história do império, é claro Mas já estamos quase no final da história do império já Então na próxima parte eu acabo essa parte da história Então vamos só matar esse exército de Calangos aqui Ajuda dos eleitores aí Construtor, constrói sobre os ossos e o resto dos seus inimigos derrotados Só mata esse cidadão aí Estrito, regimes não podem ser mantidos Sem matos de plena fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Perfeito, tem a unha, está invadindo minhas terras Né safado Tem subido de leve aqui, só para eu colocar Ah, inclusive eu quero equipar aquele item que eu peguei no paladino É aqui né Cadê aquele item? Será que ficou equipado com o Jorik? Não, ué Onde é que está o item? Ou eu não ganhei o item? Aí eu não entendi Eu escolhi ela para ganhar o item e não ganhei o item? É isso mesmo? Show de bola hein Eu acho que eu realmente não ganhei o item Você é que é só o Marcos que pode usar Elo da Lealdade Esse item é exclusivo Disponível apenas para esse personagem Faz sentido É porque como ele não vai ficar em ataque corpo a corpo Não vai ajudar muito para mim Mas enfim Tá bom né Bom gente, então eu vou deixar essa parte por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Na próxima parte continuaremos o ataque ao teclas aqui E quem sabe começar o ataque ao Terren Rauin e os Anões Para finalizar a conquista da Lustra Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Até a próxima e falou